O verão chegou trazendo a voz Da paixão que escorre meu do sol E incendeia o nosso coração Menino brincando Na areia Que o verão saiba cuidar de nós Passageiros como a luz do sol Que incendeia o nosso coração Menino brincando na areia Madre pérola de cores vãs No vitral insônia das manhãs Que eu vi passar enquanto o mar Menino brincava na areia Que a paixão saiba cuidar de nós Que você beba do mel do sol E que a sombra que o verão trará Possa descansar Seu corpo Menino Brincando Maria 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 Maria